Baixada Maranhense, essa região localizada a sudoeste e oeste da ilha de São Luís, abrange 11 municípios e se estende por mais de 17.500 km². Considerado o maior conjunto de bacias lacustres do Nordeste, a região convive com campos alagados entre janeiro e julho e com campos extremamente secos no restante do ano, quando as precipitações pluviométricas se reduzem drasticamente, praticamente a zero. Berço de filhos ilustres nas letras, artes e cultura, na economia e na política, a Baixada conta hoje com uma população de mais de 600 mil habitantes, mas numericamente são muitos mais, pois há uma constante migração para as grandes cidades, especialmente para São Luís. O Mesa Redonda está no ar. Apesar da proximidade com São Luís e Alcântara, a Baixada Maranhense só foi efetivamente colonizada a partir do século XIX, quando a região produzia e exportava algodão para a Europa. Esgotado esse ciclo, a Baixada se voltou para o extrativismo, a pesca e a pecuária de animais de pequeno porte, perdendo o vigor econômico que tinha na época imperial. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui Flávio Braga, advogado e coordenador do Fórum em Defesa da Baixada. César Viana, consultor da Federação da Agricultura do Estado do Maranhão e assessor do SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E Alexandre Abreu, engenheiro e consultor do Fórum em Defesa da Baixada. Flávio, o Fórum da Baixada tem como objetivo principal a determinação de uma vocação econômica e ecológica para a Baixada? O objetivo primordial da nossa entidade é a defesa do desenvolvimento sustentável da nossa região. O Fórum em Defesa da Baixada é uma entidade da sociedade civil organizada que se constituiu com o propósito de fazer essa interlocução com o poder público e demais atores que possam de alguma forma intervir, contribuir para o desenvolvimento da nossa região. Nós nos organizamos em câmaras temáticas, nós temos as câmaras da educação, da saúde, da infraestrutura e temos como principal bandeira de luta para o ano de 2016 a defesa da construção dos diques da Baixada Maranhense, que na nossa opinião é uma obra da maior envergadura, é inadiável e ela tem dois objetivos fundamentais. Um é reter a água doce por mais tempo nos nossos campos e a outra também de subimportância é evitar o processo de salinização crescente dos nossos campos. Muito bem. Doutor Cesar Viana, o senhor é produtor rural na região lá da Baixada e convive com a realidade de lá. O que é que o senhor considera que podia ser uma saída econômica, uma vocação econômica para a região da Baixada Maranhense? Olha, Luiz Pedro, a Baixada é uma área que tem uma potencialidade grande, inclusive uma potencialidade turística que até hoje não foi bem explorada. Você vê o Pantanal, Mato Grossense, a área do Bananal lá em Goiás. No Brasil hoje, grande parte do turismo é feito em regiões, áreas naturais, não é área de cidade, não é história não, é natural. E a Baixada não tem a menor dúvida que ela tem uma potencialidade para a piscicultura, que ela tem uma potencialidade para a bepa, pecuária, para arroz irrigado. Não tenho a menor dúvida disso. Como agrônomo, como produtor, eu não tenho dúvida. Agora, é preciso muita cautela e muito estudo para que se façam obras permanentes, duradouras e sustentáveis na Baixada. A Baixada como um ambiente aquático e seco ao meio do tempo, você falou no início da mudança de clima no Maranhão, eu sempre digo que nós temos um mito da mudança d'água, que fala que o Maranhão tem abundância de água, não anda no verão, não anda no mês de outubro, novembro do Maranhão. O Maranhão tem abundância de chuva. Mais dos 500, 600 milhões de metros cúbicos de chuva que cai no Maranhão, praticamente todos eles vão para o mar e você não tem abundância de água. Então, a Baixada tem potencialidade. Os dicas da Baixada são uma alternativa extremamente interessante. É um sonho dos produtores, tanto os trabalhadores rurais, quanto os proprietários, os sindicatos da Baixada. Agora, eu sempre coloco da necessidade de você ter muita cautela quando você interfere no ambiente natural. Doutor Alexandre, o senhor dá consultoria ao fórum nessa área em relação à questão desses, dos dicas que são propostos. E já há estudos suficientes para que se adote essa alternativa? Na realidade, eu pertenço ao fórum da Baixada, sou entusiasta da região, tenho uma propriedade em Matinha e eu pertenço. Não dou consultoria, a gente dá consultoria na forma que a gente ajuda, certo? A questão dos dicas da Baixada, esses dicas, eles foram pensados desde 1982, quando se pensou a barragem de Perucumã. Seriam a barragem de Perucumã, os dicas da Baixada e a barragem de Cajari. Desses três, o único realizado foi a barragem de Perucumã. Os outros dois não foram realizados na época. Hoje nós temos a salinização crescente dos campos de Viana e nós estamos vendo hoje também a salinização que está avançando sobre os campos dessa região que vai de Bacurituba a Viana. Entendeu? Então, os dicas da Baixada já existem, foi pensado desde 1982, foi feito já um projeto Eia Rima desde 2009, me parece que 2009. Esse projeto está no SEMA para aprovação de licença ambiental. Quer dizer, já existem diversos estudos sobre isso. Além disso, tem uma outra coisa interessante. Costuma-se dizer o seguinte, está faltando mais estudo, está faltando mais estudo. Eu vejo muito isso, não é o doutor César que está vendo aqui, mas eu vejo muito isso. Algumas pessoas que são contra esse negócio, talvez por não conhecer, dizem que faltam mais estudos, mais estudos. Ora, a barragem de Perucumã está lá há mais de 30 anos. Se você olhar, é o mesmo meio ambiente, é a mesma coisa. Nós podemos olhar lá e ver o que aconteceu lá, e ver o que pode acontecer na região onde vai ser feito os dicas da Baixada. Com um detalhe, com um amenizante, é que a barragem de Perucumã é uma barragem, foi feita com uma barragem, ou seja, a água fica constantemente represada. E os dicas da Baixada, a tendência, o que nós queremos fazer com os dicas da Baixada, é que volte a ser um ciclo como era antigamente. Eram seis meses de água, seis meses de chuva. Hoje em dia, essa chuva está, seis meses de seca, seis meses de chuva. Hoje em dia, essa chuva está escasseando. E eu estive, eu comecei, eu plantei milho em fevereiro, a chuva estava começando na região. Há pouco tempo atrás, eu estive andando de canoa por lá, a água já estava secando, e eu conversando com um rapaz que estava empurrando a canoa, eu perguntei para ele, ele vem cá, já começou a secar? Ele disse, já. Geralmente aqui começa a secar no dia da ascensão de Nossa Senhora, que é 12 de maio. Eu disse, e quando é que começou a aço? Em abril já estava secando. Ou seja, com isso, diminuiu o ciclo. E nós temos o problema, que já foi citado, foi colocado aqui, que as marés estão, o mundo está nessa roda viva doida, as marés estão tendendo a aumentar. Então, os DICs, eu acho assim, já tem bastante estudo sobre o que pode acontecer se os DICs forem realizados. E os estudos são, na minha opinião, favoráveis. O Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta já. A construção de DICs para regularizar a vazão das águas nos campos da Baixada é uma ideia antiga, mas que ganhou força durante o período de governo de Jackson Lago. O governador chegou a transferir recursos ao consórcio de municípios da região. Mas, com a interrupção do governo Jackson Lago e com a ascensão da administração Rosiana Sarney, os recursos tiveram de ser devolvidos e a ideia caiu no esquecimento. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores. Flávio Braga, advogado e coordenador do Fórum em Defesa da Baixada, César Viana, consultor da Federação da Agricultura do Estado do Maranhão e assessor do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E Alexandre Abreu, engenheiro e consultor do Fórum em Defesa da Baixada. O que é que nós temos hoje? Em que pé está a construção desses DICs, Alexandre? Bem, os DICs da Baixada, como eu falei, eles foram pensados há muito tempo. Hoje, existe um projeto. Esse projeto, que anteriormente era do governo do Estado, ele foi para o âmbito do governo federal através da CODEVASP. A CODEVASP pegou o projeto que o governo tinha, fez uma reformulação toda no projeto. Entendeu? E o projeto está pronto para ser licitado através do regime diferenciado de contratação. A última informação que nós tivemos em Brasília foi essa. E na semana passada teve um encontro aqui no Maranhão, que estava o presidente da CODEVASP e os pré-intendentes regionais da CODEVASP. E eles estão em busca dos recursos para fazer a licitação. E estão também, como eu falei, tem um EIA-RIMA, uma licença ambiental que está no SEMA desde 2012. Ela foi feita em 2009, mas está no SEMA desde 2012. Logicamente, teve a mudança do Código Florestal. E a CODEVASP está pensando ou em reformular esse pedido de licençamento ou fazer um novo EIA-RIMA para dar entrada em um novo pedido de licençamento, para poder fazer realmente os dicas abaixados. Então, ela está mais próxima do que nunca de ser realizada. Nós temos aí algumas realidades antecedendo essa questão aí da construção dos dicas. Vamos ver aqui. Questão, por exemplo, da existência de uma APA, de uma área de proteção ambiental. Nós temos aí a questão de que, conforme o Código Florestal, que o doutor Alexandre se referiu, na área considerada como Amazônia, nós temos, Amazônia Legal, nós temos aí essa coisa que você tem que fazer a preservação de 80% e se ocupar economicamente apenas os outros 20%. E mais outras questões que se encontram aí, até mesmo vinculadas a organismos internacionais. Como é que o senhor vê essa questão? Como é que se deve enfrentar essa questão? De frente. Eu acho que existem muitas restrições ambientais que têm que ser discutidas exatamente nesse momento, Alexandre, em que se faz o projeto. A Corevasse tem expertise, tem experiência e ela pode liderar uma discussão nesse sentido. Na realidade, a Baixada tem fortes restrições ambientais. A menor delas é exatamente a do Código Florestal, que o Código Florestal trata a área de uso restrito, as áreas pantanosas, mas não é muito rigoroso como a área de floresta, que é 80%. As restrições maiores são o protocolo de rança, onde o Estado Maranhão designou toda a área da Baixada, 1 milhão e 700 mil hectares, uma área de interesse da biodiversidade no mundo. E desse protocolo, o governo brasileiro assumiu o compromisso de não alterar o ambiente ecológico. Desse termo assim, não assumiu, não alterar o ambiente ecológico da Baixada. Segundo, é a APA, a Baixada toda é uma área de proteção ambiental. E a área de proteção ambiental permite você produzir dela, não tem problema, mas com restrições. Quais são as restrições que vão ser definidas e ninguém sabe. Então, é um assunto que tem que ser discutido rapidamente, no momento da discussão do projeto e talvez até antes da implantação do projeto. Eu digo, Pedro, que nós tivemos uma experiência frustrante. Há uns anos atrás, uns 20, 30 anos atrás, foi iniciado o projeto de irrigação na Baixada, que é um fracasso total. O projeto previa a irrigação de 4.200 hectares e não tem um sequer. O senhor está falando lá da questão do Pericumã. Pericumã. É o projeto de irrigação do Pericumã. Então, foi feito um investimento pesado, ainda hoje temos cano, os canais, hoje tem as máquinas todas abandonadas e tal, e não tem um hectare que foi enterrado esse dia todo a Baixada. Então, nós temos que tomar algumas providências, no sentido de que o projeto seja feito, eu defendo o projeto, eu defendo a produção do DIC, mas com precauções, principalmente com planejamento de longo prazo. É para se definir no projeto, quem serão os beneficiários do projeto, para quem é feito esse projeto, quem vai usufruir do projeto. São os grandes produtores, são os pequenos, são os piscicultores, são a área irrigada. Como é que vai se fazer isso? Então, isso tem que ser definido o projeto. A Codevá tem experiência muito forte nisso. Quando define o projeto de irrigação lá na Bahia, lá em Pernambuco, esse projeto vai exaustão. Eu, como técnico, participei de projetos de irrigação no Nordeste. Eu sei como é feito, com cuidado que é feito isso. E uma visão de longo prazo, principalmente, também no que diz respeito à manutenção do canal, do DIC. Toda qualquer obra de irrigaria requer um processo de manutenção. E nós não temos tradição forte de manutenção. Embora seja uma obra simples, mas é uma obra de 70 quilômetros. 70 quilômetros precisa ser mantido. Porque se não tiver manutenção bem programada, quem é a responsabilidade pela manutenção? É do governo do estado? É dos municípios? É do consórcio municipal? Isso tem que ser discutido, né, Flávio? Tem que ser discutido para que a gente não tenha, não seja surpreendido com problemas como foi surpreendido o projeto de irrigação da Baixada. Então, é preciso muita cautela. Vamos fazer, é preciso ter um planejamento. Planejamento, sempre digo, de longo prazo, não só de construção, mas de manutenção e de funcionamento. Definir, mais ou menos, não digo com precisão, quem serão os beneficiários realmente, quem vão usufruir desse DIC. É lógico que, pela medida que você evita a entrada de água salgada, foi colocado muito bem, e nós estamos vivendo um processo de mudança climática, né, muito forte, o Alexandre colocou isso, e o nível da água do mar está cada vez elevando mais. O regime hídrico, o regime de chuva, o pluviomédico, tem variado muito, os invernos estão ficando menores, os verões maiores. Então, é preciso interferir na natureza. A natureza também precisa de interferência. Nós não podemos pensar isso sempre, que nós não vamos interferir na natureza. Precisamos interferir, mas interferir com responsabilidade. Então, eu sou favorável ao DIC, nós defendemos o DIC, nossos sindicatos lá, ligados à FAEMA, são favoráveis, mas nós queremos que isso seja feito com o máximo de cuidado, para evitar que a gente faça uma obra importante para o Estado, e essa obra acaba não trazendo os resultados que nós esperamos. E, para isso, nós temos que prever quais são esses resultados, e quem vai se beneficiar deles concretamente. Flávio, essa interlocução, para que sejam feitas essas obras de manutenção, para que se faça, de fato, um planejamento de longo prazo, isso está sendo uma preocupação por parte do Fórum de Defesa da Baixada? Nós já tivemos uma agenda com o Ministro da Integração Nacional em Brasília, com a Presidência Nacional da Codervássia, uma lá e uma aqui. E o projeto está orçado hoje em 82 milhões de reais. Então, a nosso ver, é uma cifra pequena para o alcance social que o projeto vai trazer para a região. Bom, com relação à fala anterior aqui do Dr. César, o ecossistema da Baixada, ele foi adaptado ao longo dos anos, dos tempos, para períodos de seca e de cheia. Algumas pessoas desavisadas acham que, com a construção dos diques, os campos da Baixada vão se transformar em uma baía de água doce. E não é isso. A nossa região de campos é formada de áreas de tesos, que é a parte mais alta, e áreas de baixas, que é a parte mais baixa. Daí o nome Baixada. Então, esse equilíbrio, ele não vai ser, esse equilíbrio não vai ser impactado negativamente pelos diques. Muito pelo contrário. Um dos objetivos da obra dos diques é restaurar o equilíbrio ecológico da região. Por quê? Na região, na área do perímetro dos diques, nós vamos controlar 26 igarapés. Desses 26 igarapés, nós temos três que são, que têm situação de erosão mais grave. É o igarapé de Coivaras, entre Viana e São João Batista, o igarapé do Baiano, em Viana, e o igarapé da Raposa, lá no porto de São João Batista, já próximo de Cajapió. Então, Luiz Espírito, só para você ter uma ideia, o igarapé de Coivaras, há 10 anos atrás, quando eu morava lá em São João Batista, trabalhava no Banco do Brasil, em São João Batista, ele tinha uma extensão, a largura da boca do igarapé era 10 metros. Hoje, tem mais de um quilômetro. E esse processo de erosão, ele está se acentuando cada vez mais. Quanto mais o igarapé enlarguece, mais a água salgada penetra. Nós temos na Baixada Maranhense uma vegetação aquática que ela serve para que árvores migratórias anualmente venham se reproduzir exatamente nesses campos. Se não for contido esse processo de salinização, essa vegetação aquática ela vai ser destruída pelo sal. Nós temos imagens feitas em loco na palestra que o Foro da Baixada apresenta, que o doutor Alexandre apresenta. Nós temos imagens que mostram como fica o solo do canto da Baixada após uma entrada de uma maré. Quando a maré volta para o mar, aquela região onde era verde, ou era uma região de torrão, se for no verão, ela fica alvinha, completamente salgada. Então, isso é que está desequilibrando o ecossistema da Baixada. Muito pelo contrário, doutor César, essa obra dos DICS tem o objetivo de resguardar, restaurar o nosso equilíbrio ecológico. Não pode ser a longo prazo. Por quê? Eu lhe digo de cátedra, porque a nossa entidade, Foro da Baixada, ela é composta de pessoas que nasceram na região e que, de alguma forma, convivem com a região. Como é o caso do doutor Alexandre, que tem uma propriedade na beira do Lago Aquiri, em Matinha. Como é o meu caso, que eu tenho propriedade na beira dos cantos de Pé-Mirim. Então, não pode ser a longo prazo. Por quê? Porque o nosso consultor, Márcio Vaz, que foi quem fez o Eia Rima, doutor Márcio Vaz, é um professor da UFMA, renome internacional, que fez o Eia Rima, ele, de forma desolada, já nos confessou que, se esse projeto não foi edificado em um prazo de 20 a 30 anos, a nossa Baixada vai se transformar em uma área desertificada e de mangasal. Existe essa possibilidade? Existe. É a previsão do cientista. Mas o ribeirinho, o caboclo, que mora nas mediações de onde os dicos vão passar, porque os dicos são o seguinte, ele sai de Viana e vai até Bacurituba, margeando a Baía de São Marcos. Justamente por conta dessa questão da preservação dos mangasais, o traçado dos dicos, que era rente à margem da Baía de São Marcos, do Golfo Maranhense, ele já foi deslocado para dentro do continente, justamente para preservar os mangasais. O nosso projeto não vai comprometer, não vai exterminar praticamente a área de mangue que vai ficar do lado do Água Doce, é o Maré Rizora. Essa questão aí que o professor César levanta, em relação à questão dos beneficiários, na visão do fórum, qual é, quem são os beneficiários? O SEBRAE, que é uma instituição parceira do Fórum da Baixada, assim como a UFMA, a UEMA, o Colavos, a Federação dos Consórcios, bom, o SEBRAE já está desenvolvendo estudos a respeito dos arranjos produtivos que poderão ser desenvolvidos ao longo da área de abrangência dos diques. E aí entra projetos de pequenas criações, de risicultura, a nossa área é fenomenal para a produção de arroz e rigado, como já é feito em Guayaquil, no Equador, que é uma área muito assemelhada com a nossa região, e lá no Equador é uma das regiões mais prósperas. Enquanto a Baixada é uma das regiões mais famosas do estado do Maranhão, a região de Guayaquil é uma das mais prósperas e mais produtivas do Equador. Projetos de carcinicultura, os especialistas com quem nós temos conversado são unânimes em afirmar que a nossa região é privilegiada para o desenvolvimento da atividade da carcinicultura, que é a criação de camarões. Enfim, é uma série de arranjos produtivos que o CEBRAE já está estudando, já está desenvolvendo esses estudos no sentido de que o aproveitamento seja potencializado. Inclusive, Luiz Pedro, ao lado, os dicas vão ser construídos com barro do campo. Esse barro do campo vai ser removido de uma área para outra área lateral. Da onde o barro do campo vai ser retirado, vai se transformar no imenso canal de 72 quilômetros de comprimento por 24 metros 34 metros de largura. Então, vai facilitar o transporte de canoa, de rabeta e também vai ficar uma área mais profunda propícia para a criação e reprodução do peixe nativo da região, possibilitando melhorar a qualidade de vida da população diretamente beneficiada. Vamos dar uma paradinha por agora aqui, vamos para um rápido intervalo e vamos voltar com o último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda que hoje discute a respeito das alternativas econômicas e ecológicas para a região da Baixada Maranhense. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores. Flávio Braga, advogado, coordenador do Fórum em Defesa da Baixada, César Viana, consultor da Federação da Agricultura do Estado do Maranhão e assessor do Senar e Alexandre Abreu, engenheiro e consultor do Fórum em Defesa da Baixada. Bom, eu queria saber, professor César, em relação à questão do time, do tempo, o que é que se precisa de planejamento em relação à construção de uma obra dessa que vai influir diretamente no ecossistema? o Alexandre colocou agora há pouco que na época da construção da Barra de Pericumã, acho que há uns 40 anos atrás, é isso, Alexandre, mais ou menos, já se pensava no dique. O dique, na realidade, no mundo inteiro, é uma coisa normal, eu conheço com certa profundidade os diques da Holanda. E os diques da Holanda têm a origem muito parecida com a da Baixada, ou seja, os pequenos agricultores começaram a secar com o catavento, tirar a água para poder produzir formando seus polvos e aqueles bacias. E a Baixada hoje já existe uma quantidade setenta de pequenos diques nas propriedades e o que está pensando é fazer um dique maior que eliminava todos eles. Mas é um processo de lá de mil anos. Se você chegar no Mississipi, começou um rio que tem maior de dique no mundo, ele e o Reno na Alemanha, ele começou em mil setecentos a barragem. Então, o que falta com, eu insisto, é que, por exemplo, desde a época do Periquimão para cá, você tem aqueles lapsos que você não continua no processo de planejamento. Eu acho que a gente tem, insisto, que a gente tem de ter um planejamento de médio e longo prazo. Isso não quer dizer, Flávio, você desde construiu o dique agora. Eu acho que o dique pode ter construído, mas tem de ter um planejamento bem claro na manutenção, tem de ter um planejamento do uso desse dique, dessas áreas, que para mim, eu encontro assim, eu conheço muito o Marcio Vaz, meu amigo, competentíssimo, visionário, o cara que é estudioso, mas eu sinto falta de um estudo mais detalhado e que a minha grande preocupação está, repito, em relação à experiência negativa que nós tivemos com o projeto de irrigação lá do Periquimão, em que se começou e se jogou o dinheiro todo fora e não deu resultado nada. Nós não podemos permitir que isso ocorra novamente. Então, eu insisto apenas nisso, eu acho que a barragem, eu digo, tem de vir, agora ele tem de vir acompanhado de um planejamento de médio e longo prazo. Não é que você vai planejar, esperar um planejamento. Eu acho que o Alexandre levanta a hipótese que o nível de conhecimento atual já permite que se construa. Eu acho que precisa um pouco mais, viu, Alexandre? Eu insisto muito no problema do uso e evitar o abuso. A gente tem uma responsabilidade muito grande com a área ambiental e a minha percepção é que esses impactos, eles são importantes. O Flávio coloca, inclusive, que o próprio problema da região úmida, que é um acordo de biodiversidade mundial, não vai alterar. Inclusive, coloca que poderá até favorecer a migração das áreas migratórias, que é um dos, posta no acordo internacional do Ransá, mas eu insisto ainda que é preciso um planejamento mais aprofundado e uma maior discussão com a sociedade. não é que a gente não pode ter medo de discutir com a sociedade. A sociedade, você vai encontrar pessoas radicalmente contra, tudo bem, dizer o papel dele, e pessoas que querem usar de qualquer forma. Então, nós temos de encontrar um meio termo aí de forma que a gente não dê discutir isso com a sociedade. Eu acho que, inclusive, a própria legislação ambiental, que é rigorosa, ela tem de ser menos rigorosa. A própria legislação tem de ser um pouco alterada, porque ela pode, lá na frente, criar obstáculos, ser isso. O Ministério pode dizer, olha, vocês fizeram um projeto, mas aqui você tem um acordo, que é um tratado internacional, é homologado pelo, não sei se o nome é homologado, mas pelo Congresso Nacional, e que diz que essa área aqui não pode ser alterada do ponto de vista ecológico. E esse projeto está alterando o ponto de vista ecológico. Então, a gente tem que ter precaução para que a gente faça alguma coisa com maior consistência e com maior segurança do ponto de vista da sustentabilidade do projeto. Essa que é minha preocupação. Tá. Tu falaste uma questão aí, Flávio, que me chamou muita atenção. Foi a questão da salinização. Que, na verdade, diz que quando chega essa época de período mais seco, você já vê que o terreno fica lá branco por causa do acúmulo de sal. O que é que está sendo previsto para que esses terrenos que hoje estão salinizados, eles sejam, voltem a ser produtivos economicamente? Olha, onde o sal sedimenta, aquele, aquela área ali se torna inóspita para qualquer atividade produtiva das que são desenvolvidas hoje na Baixada. doutor César, esse projeto dos diques, ele não impacta a região da Baixada nessas proporções que o senhor coloca, porque, veja bem, a retenção da água doce vai preservar os mesmos níveis de inundação de inundação que acontecia há cinco, seis, sete, dez anos atrás. Não vai, não tem, eu não consigo, a gente que convive lá nessa região que vai de Viana, a Baquirituba, o adotor Alexandre pode até explicar melhor, mas não tem esse impacto, onde ficava seco não vai ficar cheio o ano todo. A cota mínima de inundação, o nível de inundação vai ser preservado, a Baixada vai continuar tendo seca e cheia. Não como está hoje, que a gente tem praticamente oito meses de seca, nove meses de seca e três meses de cheia. No mês de maio, no mês de junho, aonde é uma baía de água doce, a partir de setembro é uma área, é uma paisagem árida, onde você passa de canoa em junho, você passa de caminhão, de moto, de carro, em setembro. Isso eu conheço de cátedra, conheço de loco, eu viajo aquela Baixada toda. O campo de Viana deu camarão marinho este ano. Foram pescadores de São José de Ribamar ensinar os pescadores de Viana como pescar o camarão, que lá os pescadores de Viana não tinham conhecimento dessa pesca de camarão. Peixe de água salgada já está dando no lago de Viana. O lago de Viana hoje é Salombo. Bem no meio do lago de Viana tem uma barragem. Deste lado abastece a cidade e deste lado é imprópria para o consumo, porque a maré entra pelo gofão, pelo rio Pinaré, passa por o rio Maracu e o rio Maracu vai levar essa água salgada até o lago de Viana. Então, se essa construção desses dicas não for agenciada, amanhã é o campo de Penalva, é o campo de Olinda, é o campo de São João Batista, é o campo de Cajapió, é o campo de São Vicente, de Matinho e Luiz. Onde a água salgada entra pode até servir para uma outra atividade a ser idealizada, mas das que são a pesca artesanal, a pequena pecuária, a pequena agricultura na região da Baixada se torna completamente adversa e inadequada. mas o doutor Alexandre esse propósito pode complementar. Bem, os dicas da Baixada, o Flávio falou em dois objetivos, são três. Primeiro, é conter a salinização, evitar que esses grandes campos virem água salobra ou salgada. O segundo, é manter a água como era no período antigamente para múltiplos propósitos, que aí vem o turismo, que aí vem irrigação, transporte, são muitos propósitos. E o terceiro, nesse período, nessa região que vai de Bacurituba à Viana, ficam represados durante o período de chuva, que hoje não existe, mas eles ficam durante o período de chuva aproximadamente 600 milhões de metros cúbicos de água, incluindo os lagos, que não secam, geralmente não secam, mas ficam 600 milhões de metros cúbicos de água. Água doce, água de boa qualidade, visual, visualmente de boa qualidade. Eu já fui dirigente de serviços de água e a coisa mais difícil é você pegar uma água de rio barrenta e transformar em uma água transparente. Essa água dos campos é uma água límpida. Então você pensa assim, poxa, nós vamos perder esta água límpida e deixar que ela fique salgada, porque na hora que a água entrar, há uma previsão que uma cheia da banha de São Marcos, uma única cheia, uma única maré de sisígia, encha todos os lagos da Baixada. Há um estudo que fala sobre isso. Então se a água do mar penetrar, nós vamos perder um reservatório d'água, eu costumo dizer, de 600 milhões de caixas d'água de mil litros. Se a gente chegar a isso e colocar isso no exterior, aí vamos ter certeza que nós somos doidos, que nós somos um povo realmente loucos. Então a primeira opção é evitar que a água do salgada penetre nos ramos da Baixada. A segunda é a questão de manter os níveis de água e a terceira é a água para usos múltiplos. Essa é a primeira questão. Outra questão, o Dr. César se preocupa muito com o Ransá e é uma coisa verdade, nós temos três coisas que eu tenho dito. O acordo do Ransá é a APA Maranhense e a Amazônia Legal. se a água do mar penetrar, todo aquele ecossistema vai mudar. Essas aves migratórias que vêm hoje à procura dessa água doce, dessa vegetação para se reproduzir a água doce, eu não sou especialista ambiental, mas eu suponho o seguinte, se isso deixar de existir, essas aves não vêm mais. Então esse acordo que a gente tem nós vamos ser pelo contrário, o Brasil vai ser penalizado porque perdeu esse manancial de água doce e mudou todo o ecossistema. Quer dizer, os diques não vão mudar o ecossistema, os diques vão manter o ecossistema. Se nós não fizermos os diques, o Flávio falou no Galapé do Coivaras, há 30 anos atrás ele era incipiente, ele falou lá 10 metros, a boca dele na chegada do Golfão era 10 metros, hoje ele está com mil metros e ele andou em 30 anos 11 quilômetros, ou seja, ele avançou no rumo dos campos 11 quilômetros. O pessoal, o Ribeirinho disse que daqui a 5 anos ele passa pelo terço e vai jogar água salgada dentro dos campos. Isso pode não acontecer porque isso não é uma fórmula matemática, isso não é engenharia. Pode passar 5 anos, 10 anos, 20 anos, 100 mil anos, a gente não sabe porque a natureza ela tem as coisas que a gente não consegue controlar. Mas se ela passar, se ela vencer isso daí, não vai adiantar a gente fazer os DICs depois. Eu costumo dizer é um recurso que pode ser perdido. Eu não acredito em hipótese alguma que esse recurso seja perdido. Eu acho que é um recurso que será bem aplicado e que estará não a solução ou a baixada, não vai ajudar muito. Mas eu costumo dizer o seguinte, gente, nós vamos fazer os DICs. Nós temos duas opções, vamos fazer os DICs ou não fazê-los. Se nós fizermos os DICs agora e se comprovar depois por uma coisa que vai contra todas as esportes, que é um desastre ecológico, é uma coisa ruim, eu costumo dizer o seguinte, me arrume quatro moto, quatro reto-escavadeira, não, moto-escavadora que eu acabo com esses DICs em um mês. Depois de efeito, é um desastre ecológico, meu amigo, me arrume isso aqui que um mês ele está pronto. Ele não existe mais. Agora, se nós não fizermos ele e daqui a cinco, dez anos essa água do mar entrar nos campos, quem vai ser responsável por isso? Quem é que vai chegar lá na Europa e dizer assim, não, nós salgamos essa água porque nós achamos que não ia dar certo esse negócio de... Quem vai fazer isso? Porque hoje, o senhor fala muito em Ministério Público, o Ministério Público está dizendo, ah, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Daqui a dez, vinte anos, se ocorrer isso, nós vamos culpar o Ministério Público? Eles vão se auto-penitenciar porque não foi feito isso? Então, eu acho o seguinte, não fazer os DICs é uma maneira de proteger a Baixada, proteger o Estado do Maranhão, trazer recursos e eu costumo dizer o seguinte, costumo dizer o seguinte, quem vai ser beneficiado? Ah, são onze municípios da Baixada? Eu digo que não, vai ser beneficiado todo o Estado do Maranhão. Flávio falou aí em Guayaquil, e Guayaquil é uma das regiões, se você olhar Guayaquil, você está achando, está olhando São Luís e o Guafão Maranhense. Você faz um giro assim nele, você parece que quem não conhece direito está pensando que está vendo o Guafão Maranhense, mas Guayaquil, Guayaquil é uma das regiões mais ricas, lá do Equador em termos de coisa, eles fazem piscicultura, fazem irrigada e tal, entendeu? Então nós podemos transformar a Baixada, começar a transformar a Baixada através desses dicas da Baixada. Agora, não fazer esses dicas agora e não discutir outros assuntos certos da Baixada, será, como eu falei anteriormente, antes de começar o programa, condenar a Baixada à miséria eterna. Muito bem, eu queria que agora cada um fizesse as suas considerações finais porque nós já estamos indo para o final do nosso programa. Eu vou começar e o Alexandre é apaixonado, o Flávio nem se diz, nem se conta. Na realidade, eu concordo plenamente com vocês no que diz respeito a evitar o desastre ecológico que seria a penetração da água salgada. Isso aí não tem dúvida, talvez até se justifique uma certa pressa na construção do DIC. Mas nós temos uma larga tradição no Maranhão de não complementar as coisas. Então, você falou, por exemplo, que vai acumular aí água em torno de 600 milhões de metros de comunidade. A Barra do Flores acumula mais de 1 bilhão e lamentavelmente a Barra do Flores está lá sem uso praticamente. Não existe um açude no Ceará com mais de 300, 400 milhões que não tem um uso intensivo de piscicultura, de irrigação. Está aí a Barra do Flores. Você vai bem ali na Barra do Boa Esperança, você olha do lado do Piauí, está cheio de tanque-rede, produção, então eu chego lá do Maranhão e não tenho nenhum. Então, é necessário, eu insisto, que a gente trabalhe nesse momento com essa disposição de você, do Flávio, do Alexandre, de evitar um desastre que seria a penetração da água salina. Concordo plenamente. As mudanças climáticas no mundo estão fazendo com a elevação da água do mar suba, não tem dúvida disso. As mudanças climáticas, efeito eonino, eanina, não sei o que, faz com que os invernos fiquem mais longos ou menores. Isso tem impacto seríssimo na Baixada, então é importante nesse aspecto. Mas nós não podemos negligenciar o problema do uso da Baixada. É preciso aprofundar a discussão, elaborar estudos, como eu sempre digo, eu comecei minha vida profissional lá no Ceará, fazendo projeto de irrigação no Vale do Jaguarim. Eu sou maranhense, aqui de Varra e Grande, você sabe disso, mas eu comecei minha vida profissional lá. E aí eu sinto que não existe muito essa preocupação com o uso, com a geração de renda, de emprego, e a gente fica sempre assim numa discussão generalista sem aprofundar o assunto. Não tem nenhuma dúvida que o DIC ter essa função ambiental de evitar a salinização, isso é tranquilo. E como disse o Flávio, entrou a salinização, é difícil. Tive a reunião no CMI do Nordeste agora, em que se discutiu muito isso. Inclusive agora, Alexandre, tem uma planta que eles importaram do México, que ela tira o saco da planta. E eles estão plantando direto nas áreas de irrigação, salinizada. Mas eu quero te parabenizar, Luiz Pedro, por essa oportunidade. Eu acho que a gente tende a aprofundar essa discussão, a gente tende a analisar com mais profundidade. E esse é o papel da Assembleia. Então, parabéns a você e eu me coloco à disposição para, quando for possível, tentar aprofundar mais ainda esse assunto. o senhor Flávio. Eu agradeço à TV Assembleia por esta oportunidade. Estamos debatendo um tema tão caro à nossa região. Parabenizo as brilhantes ponderações colocadas pelo doutor César Viana. Nós vamos levar em conta seus ensinamentos, tá? E finalizar dizendo que o projeto de irrigação da Baixada fica localizado em Palmeirândia, lá, é uma região que se chama de Agrovila. Conheço muito bem porque é muito próximo do meu município que é Peremirim. E esse projeto não deu certo, não foi por nenhum limitador ambiental, nenhuma implicação ambiental. Foi questão meramente administrativa e de má gestão. Mas não foi, não teve nenhum impacto ambiental na região. O impacto ambiental terá se a barragem do Pericumã não for reformada em tempo árduo. Que nós estamos batendo, a barragem está toda enferrujada, a Ecusa nunca funcionou, a... a... como é que chama, Alexandre? A comporta, uma já não funciona, a das quatro, uma já está inativa e não tem manutenção. Desde que o Dinox entregou para o município, não tem manutenção. Essa é uma tragédia enunciada, porque se a água salgada invadir, o rio Pericumã vai até Pedro do Rosário e aí vai ser fome, vai ser sofrimento, vai ser miséria. com relação a eventuais objeções, restrições ao projeto Dicos da Baixada, o incrível que pareça, elas estão localizadas no âmbito da academia, da universidade. Mas, se for feita uma pesquisa na área de abrangência do projeto com as populações ribeirinhas, vai ser 100%, a população é 100% a favor. E, Luiz Pedro, a gente não pode desprezar o conhecimento empírico. Quem vive ali há 100, 200, 300 anos, geração em geração, sabe, muitas vezes, melhor do que determinados engenheiros, arquitetos, se aquele projeto é viável ou não. E a gente que percorre, no verão, a gente sai viajando, percorrendo, entrevistando, conversando, dormindo nos campos, e a gente, além de presenciar e ver o sofrimento que a estiagem causa, e dói-se na alma saber que onde havia uma mudança de água de novembro a janeiro, é um tipo um sertão nordestino, as pessoas se agarram a essa esperança de um dia os dias que serem construídos. Muito bem. Deixante. Agradecer a oportunidade que foi dada para nós do Foro da Baixada, certo? E ver se a gente pode nos colocar à disposição para discutir mais, para fazer mais apresentações, porque eu acho que, como eu falei, é uma coisa hoje que é fundamental para a Baixada, não é a solução da Baixada. O doutor César diz uma coisa que no Piauí foi feito, no Maranhão não foi feito. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em mudar isso. Eu acho que a gente tem que começar a mudar isso investindo. agora só se pode investir se você tiver pelo menos a condição de visualizar que aquilo pode dar certo. A Baixada pode se transformar com a construção dos diques em um grande produtor de camarão, em um grande produtor de pescado, em um grande produtor de arroz. Agora, a gente tem que começar. Eu sou da opinião de que é uma agonia a cada dia. Então, nós temos que começar com os diques. Feitos os diques, agora nós vamos partir para fazer aquilo valer a pena. Quer dizer, o resultado daquilo valer a pena. E isso depende de todos nós. Eu acho que tem, o Estado tem que entrar, os empresários têm que entrar depois disso pronto, porque isso tem condições de valer a pena para toda a Baixada. Eu acho que nós temos na mão a condição de transformar a Baixada naquilo que é o objetivo final da Baixada, que é ser uma região que não basta, ela é potencialmente muito rica, mas é muito pobre hoje. Ela tem que se transformar também em uma região muito rica. Muito obrigado. O Mesa Redonda discutiu sobre o desenvolvimento sustentável da região da Baixada Maranhense. O programa que é de domínio público está disponível no site da Assembleia Legislativa al.ma.leg.br e conta com reprise toda sexta-feira às nove e meia da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho